É preocupante. A Vigilância Sanitária montou uma força-tarefa aqui na cidade de Anápolis para coibir festas, aglomerações, com apoio da Força Tática Municipal da Polícia Militar. E flagrou esse forró aí da terceira idade. Oluares, idosos, com até 75 anos de idade, estavam dançando, sem máscara, estavam lá se divertindo e é o grupo, sabe aquele grupo mais de risco? Pois é, que tem a taxa de mortalidade maior por causa da Covid? Justamente foi o que aconteceu aqui em Anápolis. A Vigilância Sanitária flagrou, né, Gubi? Boa tarde pra você. Gubi Dias é gerente da Vigilância Sanitária. Como que foi esse flagrante na Vila Jaiara? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Oluares. Bom, como você bem disse, intensificamos as nossas ações de Vigilância Sanitária nesse período de carnaval desde a sexta-feira. E nos deparamos com diversas irregularidades, mas as que de fato mais nos chamou a atenção, que mais nos chocou até, foi esse bailão ou forró que foi identificado no domingo, no período da noite, na região Jaiara aqui da cidade. As equipes de fiscalização estavam no local, perceberam a movimentação, então se deslocaram até lá, verificando aí as irregularidades que foram encontradas. Pista de dança, realmente uma dança coletiva entre as pessoas. Mais de 300 pessoas no local, desrespeitando então o limite máximo de pessoas que pode estar, além de medidas de distanciamento e os de máscaras que não foram também cumpridas. E o mais chocante, né? Grande parte delas, pessoas do grupo de risco. As que mais deveriam estar protegidas, as que mais deveriam se resguardar, infelizmente estavam se expondo mais. E chamou a atenção da vigilância sanitária, já que é um grupo altamente de risco e já que essas pessoas estavam aglomeradas, pode haver casos de contaminação então futuros? Claro, é uma preocupação constante, até porque neste momento estamos em uma crescente do número de casos e uma pressão também sobre o sistema de saúde. E esse grupo, por ser o mais vulnerável, com certeza é o que pode ter mais complicações. O que vai acontecer com o dono desse forró lá na Jaiara? Todos os estabelecimentos que apresentaram esse tipo de situação foram interditados e também foram autuados. Ele vai responder por um processo administrativo, no qual ele pode ser punido com multas, advertências ou até interdição definitiva do estabelecimento. Já tem um balanço parcial dessa operação aqui na cidade de Anápolis? Sim, foram observados até domingo, de 182 fiscalizações, cerca de 20% dos estabelecimentos apresentaram algum tipo de irregularidade. Qual o mais comum? Aglomerações, falta de distanciamento, falta de uso de máscara, medidas de higiene, foram observadas também, uso de narguilês em alguns estabelecimentos, o que também é proibido. Então tudo isso aí foram configurados ao longo das ações. Os estabelecimentos interditados, Góbio, eles vão responder a algum processo administrativo que pode gerar até multa? Sim, exatamente. O processo administrativo é aberto, é dado direito à defesa e todos esses trâmites, eles são depois julgados. Mas sim, ele pode ser gerado multa entre os valores de 170 até 85 mil reais. Ok, muito obrigado pelas informações, parabéns pelo trabalho. Nós que agradecemos. Preocupante, obrigado, Góbio. É preocupante sim, Oluares. Essa situação, 182 estabelecimentos vistoriados, casas também, pessoas, famílias fazendo festas, causando aglomerações aqui em Anápolis. E a vigilância sanitária está vigiando mesmo e aplicando multa e até interditando. Como você bem falou, Oluares, idosos, se aglomerando, pessoas de até 75 anos de idade dançando nesse forró. Realmente é preocupante.